Olha só, nino e nina no fio, gente, vê se pode ir, só que esse fio é de antena, tá? Não tem choque nele, não, e não tem eletricidade, não, não dá choque, não, tá? Toda hora ela voa pra esse fio e depois ela voa pra casinha, quando ela não quer ficar mais ali. A casinha tá aqui, tá vendo? Aí ela voa pra casinha. Vem, bebê. Vem, bebê, vamos? Vem, nina. Vem? Vem, neninho. Vem, mamãe. Ó, o nino tá vindo. Vou colocar aqui, gente, pra vocês verem subindo a escadinha. Vem, bebê, mamãe, subiu a escadinha, que bonitinho, gente, é? Olha aqui a bolinha sua, ó. Vai jogar sua bolinha? Vai? Vem, bebê. Ó, nina está tranquila aqui no fio, gente, olha, se limpando. Gente, eu tirei eles do viveiro, sabe por quê? Porque Sarita e Kiko estão com quatro ovinhos lá no viveiro. Aí, o que que acontece? Eu tirei eles porque estava atrapalhando. Como o nino é novinho, ela pulava em cima do ninho pra poder depois ir pro puleiro, porque ela não conseguia ir direto pro puleiro. Agora ela já estava voando bem alto. Outra vez que ela dentro do viveiro, ela voava pro puleiro. Isso assustava a Sarita no ninho. E a Sarita estava muito, assim, nervosa. Bliscava a nina. O Kiko também batia na nina, bliscava a nina muito. Quando ela voava em cima do ninho, sabe? Queria ir no ninho. E isso perturbou muito o casal a chocar. Tanto é que nino abandonou. O Kiko abandonou o ninho. Não quer mais chocar. Ele revezava com Sarita, não quer mais. Agora só a Sarita está chocando. E a Sarita está muito nervosa, gritando muito, porque o Kiko não quer chocar mais. Está deixando só ela chocar. Agora vamos ver se a nina vai voar pra gaiola. Vem, nina. Vem. Vai. Vão pra gaiola. Não quer, não? Gente, é só na hora que ela quer ir, ó. Vem, nina, vem. Vem, nina. Vem, nina. Vem, nina. Vem, vamos voar. Vem, mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem. Vem, quer não? Vem na casinha, vai. Vem, vai, não? Gente, ela não quer vir agora. Só quando ela quiser vir. Vamos ver um pouquinho do nina. Nina fica lá na gaiola. Vem, nina. Oi. O que é isso, bebê? O que é isso? Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem. Vem. Vem, mamãe. A bolinha, ó. Quer não? Quer brincar com a bolinha? Gente, olha a Sarita voando pra casinha. Sarita não, gente, nina, tá? E, gente, olha, sabe que biscadinha, igual gente mesmo. Com carininha. Olha como é que ela é mancinha, gente, olha. Que coisinha fofa da mamãe, gente. Esse é o casalzinho, gente. Casalzinho mais lindo, né? Hein? Esse é o casalzinho mancinho da mamãe do tojo, é? Oi. Vamos subir. A escadinha, vão? Então, crianças, brincar. Gente, ó, eles agora estão sendo criados soltos, tá? Eles estão ficando soltos o dia inteiro. Só de noite eu prendo na gaiola pra dormir. Porque eu fico com medo, né? De acontecer alguma coisa com eles. Mas, Sarita e Kiko ficam presos direto, tá? Porque eles são bravos, arisco, eles mordem. Agora, Nino e Nina já são mansos. Engraçado que Kiko veio filhote. Nino veio filhote e Nina veio filhote. Só Sarita que já veio com um ano, já. Entendeu? E mesmo assim, Kiko, mesmo ele sendo filhote, ele já veio bravo, arisco, briscando, entendeu? E Nina sempre foi bonzinho. E Nina também. Então, quando vocês forem comprar, gente, se vocês querem manso, vocês compram filhote e veem se são manso, tá? Porque não é todo filhote. Não é todo filhote que é manso, não, tá? Tem alguns filhotes. Olha lá, gente, elas se limpam agora. Tem algum filhote que são mariscos, tá? Vamos, Nina. Oi, Nina. Oi. Olha, eu adoro subir escadinhas, gente. Se você tem calopsitas aí, coloca escadinha pra elas. Coloca o balancinho também, olha lá. Ele adora balançar naquele balancinho, porque agora ele não está lá dentro no momento. Ele gosta de ficar no balancinho. Né, Nina? Fala, oi, pessoal. Não vai cantar hoje, não? Olha ela se limpando, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.